ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Chuvas acima da média, casas voltam a alagar e barrancos desavam em áreas de risco na capital. Quase 100 ocorrências são registradas pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em menos de 24 horas. Polícia investiga se morte de homem esquartejado na Zona Norte está ligada ao massacre nos presídios. Armas e celulares voltam a ser encontrados dentro do compagem. E no CDP, mãe acaba detida ao tentar levar drogas para o filho. E ainda sem acordo com os empresários, rodoviários mantém indicativo de greve. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. A chuva voltou a castigar a capital. Quase 100 ocorrências de ontem para hoje foram registradas na Zona Leste. Por poucos dizamentos de terra, não causaram mortes. E as chuvas devem continuar acima da média até o fim do mês. No Nova Vitória, na Zona Leste, a casa do seu Alenísio foi abaixo depois que o barranco deslizou. Por sorte, não tinha ninguém na casa, mas a família perdeu tudo. Vocês estão se abrigando aonde depois do ocorrido? Pela casa do vizinho, mano, dormindo. Onde nós dormimos na casa do vizinho? E hoje? Hoje eu não sei. A área fica bem próxima ao local onde quatro pessoas da mesma família morreram soterradas no fim do mês passado. É meio complicado, né? Porque a gente fica com medo aí, né? Qualquer chuvinha, a gente tem que sair de dentro de casa, né? Quase 100 ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil do município durante a forte chuva deste domingo. A maioria por alagamentos nas zonas norte e leste. Duas áreas consideradas de alto risco para desastres em decorrência das chuvas. A gente teve vários pontos de alagação na cidade de Manaus, mas sempre quando tem as ocorrências, a Defesa Civil faz uma prioridade na situação de deslizamento e desabamento. Então, a gente trabalhou nas áreas que tinham essa vulnerabilidade para que a gente pudesse dar um apoio às famílias atingidas por essa chuva de ontem. No Conjunto Boas Novas, na Zona Norte, as ruas viraram o Igarapé. Mais de 20 casas alagaram. Os moradores sofreram para conseguir salvar alguns objetos. A minha sobrinha estava aqui e eles me ajudaram. Senão, eu tinha perdido tudo. Geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo. Para a Cristina, foi bem mais difícil. A casa dela alagou toda. A geladeira estava submersa. Ela ainda tentou salvar a televisão quando bateu em um fio e caiu na água. Toda vez que chove é isso. A última vez que choveu, eu tive que sair pelo telhado com os meus filhos, entendeu? Então, cada vez vai ficando pior, entendeu? No João Paulo, o muro de uma escola desabou e atingiu uma unidade básica de saúde. E o muro do Centro de Referência em Assistência Social do Terra Nova também foi abaixo. A gelade é anunciada há muito tempo. A gente já tinha pedido socorro aqui. Ainda não tinham vindo tirar essa árvore, tá entendendo? As atividades foram suspensas. Hoje, a Prefeitura visitou as áreas mais afetadas. Para que a gente pudesse primeiro conhecer os problemas, ouvir os moradores, ouvir os representantes dessas localidades, para que nos ajude também nas soluções. A Secretaria Municipal de Assistência Social começou a atender as famílias prejudicadas. Quatro famílias já foram incluídas no programa do aluguel social e nós estamos com mais oito famílias em análise para receber o socorro mais imediato. Em vários pontos da cidade, os moradores fizeram vídeos das ruas completamente alagadas. Foram quase 100 milímetros de chuvas neste domingo. O Instituto de Meteorologia diz que ainda são esperados 327 milímetros para este mês. Volume acima da média para o período. Manaus tem mais de 700 áreas de risco. São 28 mil famílias vivendo nessas regiões. Vamos conversar ao vivo com a repórter Mariana Rocha. Mariana, como é que essas áreas são monitoradas? Boa noite para você. Olá, Marcela. Muito boa noite. Seja muito bem-vinda de volta. Bom, a Defesa Civil aqui do município monitora alguns bairros em Manaus onde normalmente há muito problema com a chuva. Deslizamentos de terras, alagamentos e fica difícil muitas vezes para a Defesa Civil junto com os bombeiros chegar até essas áreas. Muitas vezes salvar vidas. O que a Defesa Civil fez para evitar problemas, para que haja aí ligações antecipadas, foi treinar 150 pessoas. Na verdade, são 150 voluntários que estão espalhados em 40 comunidades nos bairros Colônia Antônio Aleixo, Tarumã, Mauazinho. Tem também o pessoal no Cidade Nova e também na área rural de Manaus. Mas ainda é muito pouco, Marcela. Hoje a Defesa Civil do município diz que nós temos 734 áreas de risco com 28 mil pessoas morando nessas áreas. Mas esse número é muito maior. Desde 2012 não há um mapeamento feito em Manaus sobre as áreas de risco. Para se saber de fato quantas pessoas vivem nesses locais. Para que haja aí um trabalho preventivo da Defesa Civil. E quem faz esse trabalho é a Prefeitura junto com o CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. Eles vão se reunir nessa quinta-feira exatamente para discutir esse mapeamento. Para fazer um novo mapeamento, esse trabalho deve ser feito ainda esse ano. E identificar o real número de quantas áreas de risco nós temos aqui na capital do Amazonas. E quantas pessoas vivem nesses locais para que haja trabalhos preventivos da Defesa Civil com outros órgãos. Para evitar tragédias, como a gente tem mostrado aí com as últimas chuvas na capital do Amazonas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. É isso que a gente espera, né, Mariana Rocha ao vivo. Mariana que me substituiu brilhantemente aqui nesse início de ano. Obrigada, viu, Mariana. Olha, teve revista nesse fim de semana no Compagio. A polícia voltou a encontrar celulares e muitos materiais que poderiam ser usados como armas. E no centro de detenção provisória, a mãe de um preso tentou entrar com drogas. Hoje a nossa equipe conseguiu passar pela barreira da Força Nacional e acompanhou a movimentação no entorno dos presídios. Na entrada do ramal que dá acesso aos presídios, os homens da Força Nacional continuam de plantão. Na estrada, bombeiros retiravam uma árvore que o temporal derrubou no fim de semana. No Instituto Penal Antônio Trindade, nenhuma movimentação. Do centro de detenção provisória masculino, homens faziam limpeza no entorno da unidade. Foi aqui que a mãe de um preso tentou entrar com drogas e entregar para o filho. Ela foi flagrada na revista, detida e levada à delegacia. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ela foi liberada depois de prestar depoimento e teve a visita suspensa por 30 dias. Apenas os presos do centro de detenção provisória podem receber visitas. Nas outras unidades, a preocupação ainda é grande. No complexo penitenciário Anísio Jobim, a base da Força Nacional continua montada, assim como barracas de apoio. Hoje pela manhã, nenhum policial militar estava nas guaritas, mas a movimentação era grande na frente da unidade. No fim de semana, uma revista foi feita e a polícia voltou a encontrar celulares, carregadores e muitos materiais que poderiam ser usados como armas. As revistas viraram rotina na unidade depois do massacre, mas muita coisa ainda é apreendida. Apesar disso, tudo parece mais tranquilo por aqui. Foi o que fez essa mulher voltar para casa. Ela mora na frente do complexo penitenciário Anísio Jobim. Como é que está a vida aqui? Está mais tranquila? Está bom, não mexe, né? Fica no seu lugar, passa, ninguém fala. Na unidade do Puraquequara, o reforço policial foi mantido. Na cadeia pública também, mas já há data para desativar o prédio novamente. A expectativa é abril, quando o governo deve inaugurar um novo centro de detenção provisória na BR-174. Ainda nessa edição, sem negociação salarial, rodoviários mantêm indicativo de greve. E daqui a pouco, o acidente com micro-ônibus mata três pessoas e deixa feridos na M-010. É já já. Música Música